A gente queria agradecer mais uma vez a todo mundo que prestigia os eventos que a gente traz. Esse é o último, não sabemos se será o último do ano, o último de toda a história da Pobreza, mas a gente quis trazer uma banda, que é uma banda que a gente conhece, que a gente confia e na banda que a gente acredita que faz um mega show para todo mundo, que é a banda que a gente conhece hoje, que é o Guns Cover, que é o Guns Our Guns. Então hoje a gente vai ter o grande final de tudo que a gente acreditou durante todo ano de 2018. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos e também as empresas que apoiam esse tipo de evento cultural, musical, como vocês podem ver ali no telão, são empresas que acreditam e apoiam. Sem essas empresas é super difícil de fazer acontecer o show. Porque a gente sempre presta em trazer os melhores tributos que existem. Já que a gente não pode trazer o próprio Guns Our Guns, a gente vai procurar os melhores, sempre os melhores para fazerem um tributo over de primeiro. E quem não viu, em fevereiro desse ano, vai poder conferir isso que eu estou falando agora. Os caras são fera demais. Valeu, abraço. E a gente sabe que todo mundo está esperando esse momento, então com vocês. E outra vez que sim, eu ia agradecer a gente que levou oito, que deu um showzaço aqui hoje. Foi de arrepiado, foi emocionante. É, porque todos os shows a gente privilegiava a banda convidada e também a banda local, certo? Então, vamos lá com vocês. Que os our guns! Oi, o pessoal. Vamo cara Bout. Esse lugar. É muito bom. Depois, a genteviu a ele aqui sobre o Tchau, tchau. 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 Tchau.